A igreja de São Francisco de Assis recebeu nesta quarta-feira fiéis ilustres na capela. Um diácono esteve pela manhã dando bênçãos àqueles que são os melhores amigos do homem. Para a dona do Thor, o chamego da casa chegou em uma hora de muita tristeza, que acabou se transformando em alegria. É o segundo ano que eu venho, porque no primeiro ano que eu vim ele adoeceu. E eu e minha mãe prometemos a São Francisco que se ele ficasse bom, ele viria sempre. É isso aí, então é o xodó da casa, eu imagino, não é isso? É, é um xodó, é um xodó para a gente, ele foi uma substituição de amor, a gente perdeu um ente muito querido e aí ficou meio assim. Então ele é um xodó, xodó, um filhote, filhote de pelo. São Francisco de Assis é o padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. Segundo o diácono Luiz Kleber, a ação na paróquia teve como objetivo despertar a consciência da população em geral a respeito de cuidar bem dos seres vivos. Ele ressalta ainda o quanto as famílias dos animais ficam felizes neste dia. A importância é inclusive ter um valor ecológico muito forte, porque na verdade os animais são criaturas de Deus que adornam a nossa vida, que enfeitam a vida de cada um de nós. Então vem os cãezinhos, vem os gatinhos, vem os passarinhos e todos os outros tipos de animais que servem para nos alegrar no nosso dia a dia, fazer companhia. A gente sempre vivencia esse dia de hoje, esse dia devotado a São Francisco de Assis, a sua intercessão, mas sempre com uma consciência também da ecologia, do trabalho, do cuidado com o nosso meio ambiente, com tudo aquilo que nos cerca. Porque sem dúvida é a nossa casa e a gente precisa cuidar bem dela. Para a família da cadelinha Mel, ela chegou para unir ainda mais o casal e trazer alegria para dentro de casa. A ajuda também, a paz do nosso lar, é o bem do animal que a gente quer também. Ival, como que ela é? Ela veio por um motivo especial? É o xodó da família que você falou. Isso, veio por um motivo especial. Foi uma amiga nossa que nos deu e tipo assim, foi amor à primeira vista. Ela foi para a casa dela, na praia, foi para a casa na praia e tipo assim, ela nem me conquistou, conquistou meu marido. De manhã, foi logo correndo, brincando, aí eu fiz assim, ai tão bonitinho, né, se tivesse espaço em casa, né, porque a gente estava em obra, aquela coisa toda. Ele, não, vamos dar um jeitinho. Aí ajeitou tudo, aí foi e pegamos ela. É o xodó mesmo.